Quando o pesadelo é a única coisa que nos mantém vivos O que nos resta é acordar e lutar ou simplesmente desistir e fugir Onde é que está o teu irmão? Onde é que ele se escondeu com a nossa paca? Onde é que ele se escondeu com a nossa paca? Onde é que ele se escondeu com a nossa paca?